No mundo espiritual, podem representar pessoas. As pessoas podem se apresentar de diversas formas no mundo espiritual. Elas podem se apresentar como um canário, podem se apresentar como um periquito. E existem diversas formas de se apresentar no mundo espiritual. Sua alma, ela geralmente se apresenta como aves, animais. E cada pessoa tem um animal ou vários dentro dele, que usa. Porque nós temos todos, mas usamos apenas alguns. Então, sonhar com passarinho pode estar ligado à pessoa. O passarinho é uma pessoa. Ou uma situação a ser vivida. Depende dos detalhes. Então, se o passarinho está bem, cantando, é alegria, paz e felicidade. Se o passarinho grita com medo, tem alguma coisa errada. O passarinho pode ser seu anjo também. Ou seja, o seu anjo pode estar assustado com alguma coisa. E é, é. Então, o passarinho pode significar uma pessoa. Pode ser bom e pode ser ruim. Depende da forma que esse passarinho se apresenta. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus, ele se apresentou na forma de passarinho. Qual foi o pássaro que o Espírito Santo se apresentou? Em forma de pomba. Pomba é um pássaro. Então, a pomba representava a personalidade do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Então, você pode também, uma pessoa pode ser um periquito, pode ser um pardal, pode ser um canário, pode ser canarinhos e assim por diante. Então, no mundo espiritual, pássaro pode representar a pessoa. Aí, pássaro ferido, como diz aquela música, pássaro ferido, pode significar uma pessoa ferida. Pássaro preso, pode significar uma pessoa presa. Pássaro preso, pode significar o anjo da pessoa preso. Mas, eu sonhei com um pássaro meu, mas só que ele estava preso em uma gaiola diferente. Então, pode significar que seu anjo esteja preso. Mas, se a gaiola não for destacada, então não tem nada a ver com prisão. É apenas uma pessoa. E a gaiola é uma situação. Pássaro fugindo, pessoa fugindo da sua vida. Pode ser um namorado, um esposo. Pássaro morrendo, não é bom. Esperança, finalizando. Risco de morte na família. Pássaro atacando, geralmente é demônio ou uma pessoa que vai te atacar. Se foi pássaro branco atacando, é uma pessoa da família. Se for preto, pode ser um demônio. Se for amarelo, doença. E assim por diante. Alimentando pássaro. Você falou sobre gavião, não é? Gavião é pássaro. Aí tem que ver. Você alimentava o gavião. O gavião gostava de você? Ele atacava você? O que o gavião fazia? Então, o gavião é uma pessoa. O gavião é uma pessoa. Geralmente é um homem. Então, alimentando um passarinho, pode ser alimentando uma pessoa, alimentando um sentimento, alimentando um relacionamento. Pode estar ligado a isso aí. Agora, se o pássaro come e gosta de você, é bom. Se o pássaro come e tem raiva de você e luta e vai contra você, é outra coisa. Tá bom? Tem mais alguma pergunta sobre pássaro? Pássaro ferido. Pássaro ferido é a pessoa ferida. Pássaro sonhei com o pássaro. A asinha do pássaro estava quebrada. Então, a pessoa está ou poderá ficar ferida. Pode ser na própria matéria, ou seja, pode ficar com o braço ou a perna ferida. E pode ser emocionalmente. Tá? Vamos ver aqui. Tem mais perguntas sobre pássaro? Ok. Deixa eu ver aqui. Em cima do armário, pássaro em cima do armário, é pessoas do seu trabalho. Pássaro na cozinha, é no seu trabalho. A área do trabalho é a cozinha. Pássaro na cama, é alguma coisa sentimental. Sentimental, eu sou, pode ser o marido, pode ser a mulher. Eu sou demais. Deixa eu ver mais. Pastor, sonhei hoje, perdendo o homem e corria para tentar alcançar. Então, qualquer coisa você veja aí. Sonhar com o pássaro, o Joilson de Assis. Tá?